Cedinho, manhã do dia 18 de abril de 2022, barraio de retenção do Rio Jaguaribe, nos limites de Aracati com Itaissaba, aí no fundo, Boca do Forno, e aqui na parte de Itaissaba, ok pessoal? Estou com dificuldade porque está chovendo, estou com guarda-chuva, difícil de gravar, de fazer todo esse trabalho, né? Então, gostaria de dizer para vocês, por favor, compartilhe esse vídeo juntamente com outro que eu gravei agora há pouco, lá em São Alberto, mostrando o aumento da água do Rio Palhando de cerca de 40, 50 litros para cerca de 200 litros por segundo. Essa água caindo na direção do rio Axaraibu e, consequentemente, virá para o Rio Jaguari. Para isso, ela precisa passar pela barragem, pela pontezinha de São Alberto, que no presente momento a água só se aproxima da barragem, ok? Ainda precisa de um volume bom para poder sangrar lá em São Alberto ainda, lá em São Jeová ainda. Então, diante de tudo isso, queremos agradecer a Deus pelas precipitações de chuvas e dizer que eu tenho duas metas na minha vida. Uma é a salvação eterna, morar com meu pai eterno. E a segunda é deixar uma luta travada por essa barragem, porque pelos políticos do Estado do Ceará, nós já perdemos as esperanças. Seja por Ciro Gomes, seja com os senadores e deputados federais do Estado do Ceará, como também até o Lula, que estava no governo juntamente com eles. Todos eles juntos e não deram a mínima atenção e agora, em 30 de setembro de 2022, se completará 29 anos de abandono. Então, nós estamos travando junto ao governo Bolsonaro, que já está sabendo dessa situação. E agora, dia 25 de abril, nós estaremos recebendo dois amigos do presidente da República aqui na cidade de Itaissaba. Você que tem uma moto, que tem um carro e tem vontade de ver essa barragem com 12 metros de largura, cerca de mais de 3 metros para pedestres e ciclistas, espaço para carro e uma via ainda outra voltando, escadas para banho, umas 8 escadas para você descer para o banho, se sentar nessa barragem atual aqui e o espaço de 1,20m, 1,5m de altura para passar o fluxo de água, de entulhos no período enchente. E sobre a laje, acontecerá a via dessa barragem aqui, que até então é uma lambança e somente Bolsonaro mudará essa história, com as bênçãos de Deus. Então, na próxima segunda-feira, dia 25, no final da tarde, dois amigos do presidente da República estarão aqui em Itaissaba. Estaremos nos reunindo e passaremos mais informações para vocês. Então, que Deus nos abençoe, porque na cidade de Rússia, o Rio Jaguaribe está estável, mas continua chovendo 10, 15 milímetros, alimentando volume. E na cidade de Jaguaruana, segundo o meu amigo Luiz Lopes, há precipitações e principalmente na zona rural, garantindo volume. Já Edmilson nos favorece as boas informações de Rússia. Que Deus nos abençoe. Represa do Rio Palhano, aqui praticamente sob a CE 123, 18 de abril de 2022, nesta manhã cedinho. Gente, já fui atrapalhado aqui por uns 3 a 4 vídeos que eu interrompi por conta do fluxo de carro. É que no estado do Ceará praticamente não se constrói acostamento nas vias, nas CES. E nós temos que parar de se acomodar, de concordar com coisa pequena, ok? A Petrobras, ela gasta cerca de 40 reais para produzir um botijão de gás e o governo do estado do Ceará leva mais de 50 reais só de imposto. Você soma 40 com 50 e pouco, já dá 90 e tanto. E aí o restante vai para o restante dos custos. E ainda culpa o presidente da República. Eu estou dizendo isso por quê? Porque quando o assunto é asfalto, a gente se conforma com muita migalha, qualquer coisa. Então, vias sem condição de tráfego, a gente fica se conformando, porque antes tinha buraco, temos que parar de acreditar nessas coisas. Temos que pensar como gente grande. Então, Deus nos abençoe. Está aqui ontem, estava passando cerca de 40 a 50 litros por segundo. E hoje, aqui na Barraizinha, está passando uma média de 200 litros. Portanto, uma enchente relativamente boa de ontem 17 para hoje, 18 de abril de 2022. Compartilhe esse vídeo, juntamente com o próximo que eu vou gravar daqui a pouquinho. Compartilhe os dois juntos, para que a população tome ciência do que está acontecendo aqui no Baixo Jaguaribe, nos limites de Itaissaba, Caracati, Palhano e Jaguaruanda. Que Deus nos abençoe.